Como um anjo, você apareceu na minha vida Como um anjo, repleto de perdura e de paixão Como um anjo, em canto e semução da sua aventura Como um anjo, repleto de perdura e de paixão Você se abrojando no meu coração Linda, menina Com um olhar inocente, malícia, desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias, vencendo a solidão Só você, pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me falhando Não vai embora, estou te amando Por favor, não vai ver Para, 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 que tá tudo desanimado